Agora tá valendo Essa bola do Kiko aí foi boa Essa bola do Kiko E aí? Bacana, graças a Deus É o Cruz? É, esse aqui é a escolinha Tu tem quantos anos? Ah, tu tem que jogar pelada do Batata no gol mesmo Amanhã já Amanhã tu já pode vir 5 Qualquer tênis resolve Pode jogar até de tênis de futsal Tu tem? Tênis de futsal? Eu não Não tem nenhum Nem o do colégio? Não, eu não Arruma emprestado Arruma emprestado e devolve depois Pois é, mas vou vir Vai que ele me bota pra jogar do mesmo jeito lá Ah, sim Ah, sim Ele joga no gol Ele joga no gol Ele joga no gol Ele joga no gol Ele joga no ali no gol Ele não tem colete Eu vou ter que receber pra poder comprar o colete E comprar o futsal No caso dele No caso dele No caso dele Como ele não tem colete Dá pra jogar no gol É bom goleiro Dá pra chegar cedo Fazer o aquecimento Fazer o aquecimento Já começar a suar um pouquinho Pegar ritmo Cinco horas e ponta É, porque se começar atrasado É, porque É Atrasa um pouquinho Mas primeiro dá pra crescer um pouquinho Dá pra crescer um pouquinho No gol Chutando Pela casa de 0 a 0 Vamos ouvir aqui Só uma palavra dos treinadores Hoje eu não vou narrar É o João Marcelo Vai, deu certo Agora não deu mais Olha a bomba Tira, jumpa no Cássio Pitbull E defendi Os refeitores já estão acessos Só pra reforçar A minha cidadinha aqui no passe No meio do campo João Marcelo Arrascaeta Oh Entregou a paçoca de graça Junho Alexandre Junho Alexandre O filho da pastora Merejani Com o Chile E o Michael Neymar Junior Corrige Joga no mato Que é jogo de campeonato Foi parada nessa aqui Bancada E aí Gabigol Tem o Gabigol da escolinha O do parque Do morro E o do morro Sai bater até falta Cota Cota o Messi O Messi do parque Saiu Bora pra joga Bora Corta o Messi Corta o Gabigol Dênis Rondi Rússico Cobra no campo de defesa Para Fez o certo Faz todo perigo Deixou o Messi O Messi é craque Lá vai o Luiz Fernando Girou Foi a lona Foi a lona Isso aí Isso aí foi a lona Vai sair um gol agora Deixa eu ver Deixa eu ver Oh O Messi chutou torto Já caiu O Messi chutou com o pé errado Eita Mau Mau Maurílio Mau Mau Tu tá dormindo Mau Mau Aí o Messi Girou pra cima de dois Já foi desarmado Recuperou É me chamar pro abraço Bate Espalva o goleiro É a primeira defesa de um goleiro Em cinco minutos Em cem minutos de gravação É a primeira defesa de um goleiro Em cinco minutos de gravação Em seis logo Lá vem o drone Vamos ver quem sobe Gabigol Arrasca aí Gabigol Corta o filho da pastora Johnny Alexandre O canudaço Batiu no dele Recuperou E o João Batista Faz o corte Já teve legal Contra-ataque Já tocou errado Bora João Marcel Bora arrascar aí Tanto parque Oi Oi Pênalti 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 Pode consultar o Vaz se quiser Pênalti discutível Criminoso Vamos ver quem bate Vamos ver quem bate Eu adoro quando eu grito um pênalti Eu adoro quando eu marco um pênalti Ei Luan Ei Luan Ei Gabriel Eu adoro quando eu marco um pênalti Eu adoro Pênalti discutível Bola na maca penal Vamos ver quem bate É o Messi É o Messi do parque É o Messi do parque Ajetou a bola Vai autorizar o Cláudio Bola na maca penal Como diz Dídimo de Castro Vai autorizar É ele contra o Com o nome do goleiro mesmo Autorizado com o Miguel No meio do gol Mandou voltar Mandou voltar Tem tentativa é Primeira tentativa Agora é João Marcelo Arrascaeta João Marcelo Arrascaeta Cobrou com porrada Entrou De novo Arrascaeta já deixou o dele Agora é Luiz Fernando Luiz Fernando Até o professor Incadinho Já está profetizando Correu Luiz Fernando Ele enfeitou Recuou para o goleiro De cavadinha E já manda para a metade Do gramado Recebe Lá vai André Abre na direita Para ninguém Agora a quadrada Do Kiko Lateral Atualizando Pelo fato de ter perdido Primeiro Zero a zero Olha a bomba Bola só Aí é bora no final Dani e Rony Rusco Filho do Negão E bota no contrapé Do goleiro A bola bate No pé da trave E entra e bota No fundo do barbante Um a zero Agora um a zero Né Cláudio Ei Cláudio Um a zero agora né E seguimos Segue o jogo Bora Messi Bora Messi Bora Gênio Bora Gabigol Levanta a praga Arrascaeta Foi travado Foi travado Vamos ver Furou Furou Levanta a praga Tira o goleiro de carrinho Gabigol Arrascaeta Cruza Salve de cabeça Ajeitou o Messi Agora seguindo em si Vira para o contra-ataque Dá uma limpeza de letra Chega Dani e Rony Rusco Michael Neymar Jr O tapas da metade do gramado Encara a marcação do André Ah não Do Luiz Fernando O André é o outro Deni Ótão do primeiro gol Abre para Michael Neymar Jr Vai Abate a saído Gabigol 1x0 para o time de camisa Maurício Maurício Mamor Toca para Gabigol Que o tapas da metade do gramado Abre para João Marcelo Arrascaeta Devolve para Gabigol Domina para Arrascaeta Ajeita Para Messi Ele é craque Na rede Pelo lado de fora Tira o de metade Miguel Miguel no campo de defesa Para Junior Elexando filho da pastora Mary Jane Que toca para Michael Neymar Jr Que pisa na bola Divide com o Messi Vamos ver para quem é Time de camisa Michael Neymar Jr Chega o negão Olha que lindo e bonito Mas só falta com o VT A lei Toca para João Marcelo Arrascaeta Que pisa Abre para Maurício Mamor Que pede a bola Para André Mas cede o lateral Para o time sem camisa Esse aqui é definitivo Só Bota para João Marcelo Arrascaeta Bora Messi Fuzila Messi Pega o goleiro E o filho da pastora Mary Jane Jr Elexando bota para André Que já passa a metade Do gramado E cara Maurício Mamor Que tropeça nas próprias pernas Sai com bola e tudo Ganha o lateral O time de camisa Que vence por 1 a 0 Daniel Rony Rusco Começa do 0 Michael Neymar Jr Daniel Rony Rusco Faz o giro Na cabeça de ela Bota na metade Do gramado Recebe André Faz o giro Para cima do Mau Toca Luiz Fernando Recupera Oh Cuchilou Cuchilou Olha o Pelezim Pelezim E o Michael Neymar Jr Cuchila também Tiro de meta Para João Pedro Castro Pitbull E aí João Elton No campo de defesa Com Gabriel Maurílio Mamal Chuta no João Batista Domina Toca para Messi E recupera Michael Neymar Jr Vai tentar o segundo gol Lavar o Pelezim E chamou para a dança Olha o cruzamento Chega Maurílio Mamal E corta Gabigol Agora dá vontade De narrar agora Toca para o Messi O Messi bota na metade Do gramado João Marcelo Arrasca ele Abre na direita Com o Gabigol Gabigol bota Bora Mamal Bora Mamal Aí saiu o goleiro Miguel Tiro de meta Michael Neymar Jr No campo de defesa Pisa Bota a bola no chão Daniel Rundin Gira e toca para o Johnny da pastora Entregou a passora Bate Mamal Bate João Marcelo Ajeitou Encarna Tentou entortar E o Johnny Toma conta da bola Agora João Batista Vai tentar ultrapassar a metade Passou Na direita Tabelou com a defesa Agora segura o cruzamento Chega Daniel Rundin Vai tentar o segundo gol Abre na esquerda Para André André abre o compasso Pedrezinho deixa Deixa para Michael Neymar Jr E tira de meta Quase o Danny Mete a cabeça Não lhe bota no fundo Do babante Para João Pedro Castro Pitbull cobrar Oi? Três gols Tá um a zero É Aquele pênalti Só valeu Só considerou o primeiro Aquela treino Lateral para o time de camisa Gabigol E deu falta Maurílio e Mamal Ale Ale bata na metade Do gramado Recebe Gabigol Do parque Abre Furo Mas já perdeu Com o baixo da bola Já perdeu Domina o Messi Recorra para Luiz Fernando Luiz Fernando pisa na bola Começa do zero Ale Ale domina ali Divisão do gramado Vai escorar o lançamento Abre na direita Para Maurílio e Mamal Olha aí Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque É em velocidade E o Maurílio e Mamal Sérgio descanteio Lá vem o drone Vamos ver quem sobe Pela ponta esquerda Tem que ser rasteiro Tem que ser rasteiro Pelezinta na área Pelezinta na área Pelezinta na área O André apanha para a lona Toca no fila Toca no fila da pastora Devolve Linha de fundo E o Ale corta Olha o presente Pedro Cássio Pitbull Pega Olha aí Tá sozinho Tá sozinho Corta o fila da pastora Barra da rede Por cima Lateral João Marcelo Arrascaeta Devolve para a Lê Pisa Sai da marcação E o Pedrezinho Faz o corte Liga o contra-ataque Na metade do gramado Dani Rony Rusko Aí para ninguém Vamos ver quem chega primeiro Chega Michael Neymar Júnior Cai ele pela esquerda Entorta o Maurílio Dá um seco Olha o golaço Rapidão o golaço Limpou Faz o golaço E entrou Barraço Michael Neymar Júnior 2x0 Hein Michael Neymar Júnior Hein Michael Neymar Júnior Michael Neymar Júnior O gol do Fantástico até aqui Gol do Fantástico até aqui Golaço 2x0 Vai entrar João Wellington Quem é que está aí? Vai entrar João Wellington Quem é que está aí? Quem é o Dorminhoco Que está aí? Hein Ricardo Quem é o Dorminhoco Que está aí? Deixa eu ver Vai sair o Maurílio Mamau Por enquanto está saindo Maurílio Mamau E o Gabigol Vai assumir a posição dele Maurílio Mamau Dá saída a João Wellington Que ele troca para Messi Vai tentar fazer um milagre No campo de defesa Ale Ale Toca Está perdendo por 12x0 Vai tentar fazer um milagre E toca para João Wellington Júnior que é habilidoso Limpa Toca no Gabigol Devolve atrás Toca para Ale Já perde a bola Já vai tentar o terceiro Corta a lei de novo E já vai tentar ligar metade do gramado Vai Arrascaeta Vai para cima dele Pedalou Abriu Agora João Wellington Corta Chega a saca providencial E corta e sai do escanteio Quem vai cobrar é João Wellington Lá vem o drone Vamos ver quem sobe Bota Para João Marcelo Arrascaeta Para João Wellington Vai tentar cruzar Arrascaeta para a esquerda Cruza Desviou na defesa Novo escanteio Atira de meta Tira de meta Escanteio Escanteio Confirmado o escanteio João Wellington na cobrança Tocou para Gabigol Para João Wellington Cruza De esquerda Corta Daniel Rony Rusko Domina o Messi Vai tentar a batida Toca para Luiz Fernando Luiz Fernando Chuta Pentequinho Tiro de meta Esse aí Nem eu Até eu pegava Miguel trabalha com Michael Neymar Jr Autor do segundo gol Autor do primeiro Dany Para o autor do segundo Michael Neymar Jr Ele pisa na bola Começa com Daniel Rony Rusko Filho do negão Que bota para Ale Ale para Dany para Michael Neymar Jr Para Johnny Alexandre O filho da pastora Mary Jane da Da igreja da Graça Ah vai Certo Certo Acho que Aqui é para terminar né É o cara tem que sair É o cara tem que sair É que ele vai trabalhar É o cara vai trabalhar Dany e o Rony Também vou pro texto dos homens ainda Lá vai João Batista Opa Vai na bafa Gana de São tocar Me chamar para o braço Bate Porrada Messi está atrás Messi está atrás João Wellington também Chuta foi travado Agora Bate Bate Enfeitou Aí que ali Aí só tem o seu Lá o cachorrão Para fazer Agora o Dany Lá vai o Perezinho O Perezinho Sai da marcação Do André Dany e o Rony Tem o André na esquerda Está marcada a falta Olha a boba João Pedro Cássio Cata a bambuleta E o Luiz Fernando Sai jogando Abre para Gabigol Toca para Messi O Messi tem João Marcelo Arrasca aí Está mais na esquerda Pisa Toca para Messi Falta nele O pau cantou Falta do Pelazinho Ah sim Lá é o cachorrão O gorotinho Messi trabalha com João Marcelo Arrasca aí Para Messi Para João Marcelo Lá vai Ale Perdendo por 2x0 Lá vai Lá vai Lá vai Gabigol Toca para João Wellington Limpa a jogada Abre meu filho Abre meu filho Recorra para Gabigol O Gabigol Tem o Luiz Fernando Mais atrás Mais atrás Toca para Joel Para Gabigol Que começa do campo de defesa Para Luiz Fernando Lá vai Ale Bota já no campo de ataque Para João Marcelo Arrasca aí Botou Na cara do gol Limpou 2x0 A chance Chegou Mas é bater É bater Falta Do Rony Rúdico Filho do negão Deu uma rasteira Em cima do João Marcelo Tem falta É perigosa Vai marcar a posição Na barreira Tem 3 na barreira Tem na barreira Golaço 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 Léo Grote Daquele jeito Que eu te ensinei Olha Profecia do Grote Do Léo Cachorrão Vamos ver Jogando ensaiada Vamos ver O que o Grote Vai autorizar Dois na barreira O Dene tenta sair Dá dica aí Léo Cachorrão Dá dica aí Dá dica aí Para ele Para ele fazer o gol Ale 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 Olha aí Léo Cachorrão Chegou um 4 Para compor a barreira Falta para ele Igualzíssima Falta para ele Igualzíssima Consentrando Agora Na trave E a bola Bate em cima Dali O goleiro Pega Olha aí O caixão Quase dava certo Quase dava certo O chute Do Ale E batendo O campo de defesa Para Michael Neymar Jr Agora bate em cima Dali Mas não entra Johnny para Michael Neymar Jr Tenta fazer o giro E o Messi cortar Junior Alex Sandro Filho da pastora Mary Jane Toca para João Batista Na meta Que já tenta Trapassar a metade Do gramado Abre na esquerda Para o Luiz Fernando Luiz Fernando Trabalha Recua para Michael Neymar Jr Michael Neymar Jr Tenta escapar da marcação Gira para cima do Já perdeu Bola Bola João Hélito Bola João Hélito Está ciscando demais João Hélito Olha o chute De Víde Miguel E o Luiz Fernando Tenta evitar É o André Tenta evitar A saída Porque o Luiz Fernando Está no outro time Cobar do lateral Para Gabigol João Marcelo Arrascaeta Passa em profundidade Bate Toque de mão No meio do caminho Segue o jogo Corta o filho da pastora Júnior e Alex Sandro Lá vai André Para Daniel Rony e Rusco Vai tentar abrir Abre para Michael Neymar Jr Ele ultrapassa Metade do gramado Carrega a pelota E cruza Proteção Tiros de meta Para João Perucaço Pitbull João Pedro Cassio Pitbull Dendo e corta De cabeça Na metade Do gramado Chega Michael Neymar Jr Que antes De roubar a bola Dá um cabeceiro Vai tentar Um batida João Pedro Pega Laga e pega De novo Que já trabalha Com o Gabigol No campo de defesa Bota Para João Marcelo Arrascaeta João Marcelo Arrascaeta Para Gabigol Gabigol Para Luiz Fernando Tem um mestre aqui Tem um mestre na esquerda Mas já está marcado Já está marcado Tem que passar Botou Nas costas Chega Johnny Dominou Dividiu E o rei O rei Bota para o pedazinho Vai pedazinho Toque de mão Naquele dia Quem aplicou a lei do ex Naquele mestre Contra o Sissinho Vai fazer esse gol Bem aí Quem estava no Sissinho Era tu Opa Se tu tivesse saído Ia fazer esse gol Bem aí Era bem aqui Né Era bem aqui Né Na posição Foi bem aqui Foi bem aqui Foi bem aqui Bem daí Lá vai Vai autorizar É ensaiado Agora Para o Luiz Fernando Já passa a metade Do gramado Limpa a jogada Dá uma letra Na bola Troca para João Melton dá o passo errado Chega a lei Divide errado Luiz Fernando Dá um seco em cima Do André Dá um seco em cima Do Luiz Fernando Que recupera a bola Lá vai João Marcelo Chega Michael Neymar Júnior Tem um Dene do lado Tem um Dene do lado E o goleiro Miguel manda para a metade Do gramado Só tem o Luiz Fernando Para o goleiro Pedra Gira para cima Tem o Messi do lado Tem o Messi Tem o Messi Dá um balão Vai entregar para a soca E com falta Com falta Ele deu a falta Para o time de camisa Ele deu a falta Para o time de camisa A falta foi investida Lá vai Luiz Fernando Bate e pega João Pedro Castro No centro do gol Que já manda Para o Messi Na metade do gramado Tenta escapar Mas não passa Do meio de cama Esse time Mas Já trabalha para André Que já perde a bola Para Gabigol João Elton João Elton dá uma cicada Na bola Ele vai de centro Avante Vai por tudo ou nada Lá vai Marcanema Júnior Para Daniel Rony Rúdico Abre na direita Para Pelezinho O Pelezinho Tenta dar bela Bate dele Bate dele Bate dele Corta Messi Corta Messi Senta e cipro Tenta saltar Bate Sai com o balão E tudo Tiro de meta Deu a lei da vantagem João Pedro Cássio Pitbull Trabalha com o Gabigol O Gabigol No campo de defesa Tenta sair com o João Elton Na zaga central Na cota zaga Para o Gabigol O Gabigol Dá de ter dedo Cota João Batista Lá vai Maurício Agora entrou para o time de camisa Teve mexida Bota Cotaры